Olá, sejam bem-vindos a mais um Banda Básico, o podcast Um Bandeiros, e hoje a gente vai falar sobre por que fracassam alguns médiuns. Existem dois motivos básicos para isso acontecer, que é a influência do meio ao qual eles estão submetidos, suas vivências, e também a influência moral do médium chefe do terreiro ao qual esses estão. Então o ambiente de um terreiro ele é direcionado pela moral do dirigente, e esse dirigente ele deve cercar-se sempre de bons e maus espíritos, isso não tem como ter um controle sobre isso, que vão ajudar por bem ou por mal, ou atrapalhá-lo. Então mesmo sendo desenvolvido por um guia espiritual iluminado, esse guia não vai conseguir vencer a má índole do médium, se ele mantiver os defeitos ou ainda se ele se dedicar para o mal, por exemplo. Se a má índole persistir, o guia espiritual iluminado, ele não vai conseguir interferir vibratoriamente, causando a aproximação de espíritos da mesma faixa vibratória, aos quais vão ser atraídos pela energia negativa e pelas ações negativas do médium. Eles se comprasem dessa situação, eles se aproximam incautos que estão em busca de soluções também para os seus problemas, e os médiums também não percebem isso e acabam achando que estão buscando soluções para si. Então, uma reunião de espíritos levianos que ocorre apenas para satisfação de desejos gerados pela má índole vai atrair espíritos semelhantes, independente de qualquer vocação. Os trabalhos são sempre abertos, evocando os orixás, os guias de luz, porém se os interesses no local forem livianos, isso também indica através da correspondência vibratória que eles estarão presentes por terem aversão ao ambiente e por saberem que não serão compreendidos e ouvidos. Então, esse médium-chefe, ele pregará entre os seus, transmitindo maus ensinamentos que fatalmente vão ser transmitidos por seus seguidores e outros que irão aproximar-se no futuro. Daí a monstruosa deturpação que hoje se acontece em quase todo o Brasil e em boa parte do mundo, gerada por desprevenidos ou pessoas de má índole. A influência moral do dirigente, uma vez transmitida aos seus seguidores, vai formar bons e maus médiums ainda, bons ou maus templos no futuro. Então, o médium, por sua vez, mesmo iniciado por um mau ambiente que não contenha em seu coração uma má semente, ele vai se afastar buscando um ambiente sadio. E se ele conseguir eliminar os seus defeitos, ele vai se fortalecer com certeza. O médium, uma vez em novo ambiente, se não conseguir eliminar os seus defeitos, ele vai ser afastado pelo guia-chefe do templo, que notará a sua insanidade ou ainda a sua incapacidade de perdoar ou aprender com os seus erros, afastando os demais médiums, permitindo que sofra consequências de suas insanidades espirituais. O desenvolvimento da mediunidade não depende da moral do médium. A sua prática, porém, depende da moralidade do médium. Por isso, esse motivo é comum que médiums desenvolvam a sua mediunidade e depois, de um certo período, o guia desse médium afaste o médium do ambiente que ele se encontra. Se notar que esse ambiente tornou-se nocivo, levando-o a um ambiente mais sadio, obviamente. Se esse médium, uma vez em ambiente sadio, der vazão a sua má índole, forçará o afastamento do seu guia, em vez que esse médium seja corrigido. O médium que emprega mal suas faculdades mediúnicas, ele sofre duplamente consequências do mau uso da mediunidade. Uma vez que perdeu a oportunidade de evoluir, se a mediunidade é para a prática de caridade, o médium, ao usar mal, ele responderá por não ter feito a caridade e também por todo o dano e sofrimento que ele causar aos outros e, por isso, padece duplamente as consequências dos seus atos. Os guias nos dão lições de moralidade, perdão e fé, mas fazem por reservas e não falam claramente. Esse procedimento é para permitir o maior mérito àquele que ouve. Aprende e pratica os ensinamentos que recebe. O bom médium, devoto e trabalhador, ele ouvirá essas lições e ainda essas lições sejam diretas, de entender que elas são direcionadas. Ele vai aprender e procurará melhorar-se com o passar do tempo, mesmo que essas questões não fiquem diretamente explícitas. O mal médium, por exemplo, ele vai chamar o guia de mistificador. Mentiroso, atrevido, irá afastar-se desse ambiente. E essa conduta prova que o guia possui razão ao seu lado e romperá o elo que une o mal médium à corrente para permitir que ele sofra as consequências dos seus atos e com eles ele aprenda. Não existe médium perfeito. O que pode existir hoje são bons médiums, a boa índole e a moral e a vontade do médium e a sua capacidade de perdoar os inimigos, a sua dedicação nas horas difíceis de trabalho ou nos transportes violentos, a capacidade de suportar a dor no lugar do seu próximo ou permitir o seu próximo amenizar seus sofrimentos, que determinarão o sucesso ou o fracasso de um médium. Todo médium deve compreender que as horas de trabalho são horas difíceis, são horas de dedicação ao próximo. Ele deve também compreender que faz parte da corrente espiritual e isso acontece porque ele é mais imperfeito do que aqueles que procuram os seus guias. Oxalá, dando provas de sua infinita bondade, ele deixa ao alcance do médium os meios para traçar a própria felicidade futura. Se ele não aproveita a oportunidade, também não poderá culpar outras pessoas no futuro por sua infelicidade futura. Se você é um médium de Umbanda e compreende que a mediunidade e as horas de sacrifício nos trabalhos do templo, se elas lhe são duras, imagine-se na cadeira de rodas, imagine-se cego, imagine-se doente, com problemas e dores por toda a vida. A sua própria razão vai te mostrar a bondade de Oxalá para contigo, médium. Participar da corrente de Umbanda para os médiums de Umbanda já é um privilégio que nem era merecido. Aprenda com os guias, os seus e os dos outros médiums, pratique os ensinamentos que receber e você vai traçar o seu futuro onde colherá através dos teus atos, o teu sucesso e o teu fracasso mediúnico. A mediunidade tem várias funções para o ser humano, sendo que o principal é encaminhar o médium para crescimento e ajuda a acelerar esse processo, mas como usar disso para evoluir. O médium não é diferente de ninguém. Na verdade, é ter que saber resolver os seus problemas e os dos que procuram. E digo isso a grosso modo, mas se ter esse equilíbrio é necessário para a caminhada do crescimento interior, é muito importante saber disso. E a espiritualidade espera sempre com o desenvolvimento mediúnico, a pessoa, o médium, ele procure a sua reforma íntima, ele procure ser uma pessoa melhor a fim de ser ajudado e depois poder ajudar ao próximo. Quando eu falo ajudar, eu quero dizer que a pessoa deve encontrar os seus erros, seus defeitos e na consequência buscar aprimoramento moral. Somente dessa forma, a mediunidade vai começar a ter uma função de crescimento e melhora na vida do médium, na vida das pessoas ao seu redor. O desenvolvimento da mediunidade é um trabalho lento e perseverante, pois no começo podem surgir problemas diversos que fazem, inclusive, desistir do intento almejado. É preciso perseverar, ser constante, se aplicar e esta é uma questão que é feita principalmente para aqueles que começam a frequentar uma casa santa e nessa circunstância os espíritos menos evoluídos tentam inibir os primeiros passos rumo ao aperfeiçoamento espiritual e eles vão sim dificultar de várias maneiras, mas é preciso inspirar que juntamente nessas horas de dificuldade a gente vai focar e centralizar nos trabalhos bem feitos de alguma maneira, mesmo com contratempos, mesmo com dificuldades, mesmo com atrasos. A gente precisa aprender a se desvencilhar desses empecilhos e buscar ajuda na espiritualidade, não perder o foco. Mesmo que você esteja cansado, esteja se sentindo mal, lembra que sempre tem aquela força negativa tentando te afastar desse trabalho mediúnico e é por isso que alguns médiums fracassam, porque eles se deixam levar por isso e não persistem, né? Aperfeiçoamento espiritual, sempre junto ao crescimento, sem desistir e sempre suplantando todas essas dificuldades, né? Não importa o que seja, não importa o que aparece na tua frente, cria forças, busca forças no teu interior e tenha fé na espiritualidade. Não deixa que más exemplos façam com que tu desista da caminhada. E lembre-se que também as tuas atitudes elas são espelho para muitas pessoas. Às vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas pode ter certeza que muitas pessoas se espelham nas tuas atitudes e no teu discurso para seguir em frente. Então seja exemplo para essas pessoas. Não se coloque acima de ninguém, mas lembre-se que você está sempre sendo observado e não desista. Segue em frente. Tenha fé. E como diz o tio Chico, a fé verdadeira não tem dúvida no coração. Meu fraterno, saravá para todos.